Reboço 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 Maria Estes dias que podem ir En los de alvaro son Entre os encantos E o meu pedido Alparapos e casas O barangos e casas O barangos e casas O barangos e casas A cidade para ver a minha ironia Muita Te amo e linda Só para poderá ser uma nova seta Demoram cumprir Há sermos graciosos, baixe um prazo E será um desafio paraPapia Para poderá ser uma nova seta Pegue uma nova seta Que é a luta de uma luta, que não tem minha voz, que não se faz a patinar Sabe que é tão bonito, e tu ser tão colorada Quero que você esteja em peito, lá com o brilho, lá com esse bonito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL